Patrocínio Sicred Cocamar Cooperado e cooperativa crescem juntos Agroseife, corretora de seguros Produzir em estufa pode ser uma solução muito positiva para o produtor rural Pensando nisso, o Multiagro de hoje veio conhecer uma propriedade que usa a tecnologia como sua aliada As alterações climáticas estão acontecendo no mundo todo E seus resultados vêm causando grande impacto, principalmente na produção de alimentos Para resolver esse problema, o engenheiro agrônomo Alexandre Turquino desenvolveu em sua propriedade na região de Londrina Uma startup diferente De longe, até parece ser uma estufa como as outras Mas é só chegar perto que nós vemos toda a tecnologia Essa estrutura, o pessoal fala muito em startup e tal Então isso já é uma startup funcionando Existe um programa que você O computador ele mede todas as intempéries do tempo A temperatura, a umidade e a luminosidade E ele vai colocar o adubo na hora certa No tempo certo e na quantidade certa Aqui hoje a gente está produzindo tomate Mas essa estrutura é uma estrutura que permite produzir qualquer tipo de alimento Então isso aqui é uma estufa, é uma empresa tecnológica de alimento E hoje a gente produz tomate E essa tecnologia veio de onde? Essa tecnologia veio de Israel O software é de Israel E a estrutura física é francesa É uma empresa francesa que montou isso daqui E o software é de Israel E se a gente for comparar um produtor rural Que não tem toda essa tecnologia na sua produção O que que diferencia? É a qualidade do produto e a quantidade Qualidade, por que eu falo isso? Porque você coloca o adubo certo na hora certa Então a planta, cada plantinha dessa Você até tem uma, é similar a um atleta de alta performance Então você vai dar a quantidade e a qualidade do produto que ela vai ingerir Então sai um produto de primeiríssima qualidade A característica do tomate nesse exemplo E a quantidade, ela produz dez vezes a mais do que uma estufa normal De tecnologia, mas uma tecnologia média de tecnologia Essa é uma estrutura de alta tecnologia Então você produz dez vezes a mais E isso é custo, né? E qualidade também Então você coloca na mesa do consumidor um produto de alto nível Com custo praticamente igual ao outro Então essa é a vantagem A estufa conta ainda com uma estação meteorológica Ela mede a umidade, quantidade de chuva e vento É uma estrutura viva Que usa as condições climáticas de fora Para controlar o que acontece lá dentro O Vandercy, gerente agrícola do local Contou como o software funciona É controlado toda a parte interna da estufa E a parte externa também Ele pega o sensor Ele tem sensores lá fora Que vai medir velocidade do vento, umidade e chuva Se vier um vento acima de 30 km por hora Ele vai fechar a estufa automaticamente sozinho Então não precisa ter alguém aqui 24 horas O próprio computador já lê e já faz tudo isso Isso, o próprio computador faz tudo isso já Ele assimila os sensores de fora com os sensores que estão dentro da estufa E aí ele manda abrir ou fechar Mesmo se a umidade estiver muito alta dentro da estufa Ele também, ele mesmo que abre sozinho totalmente as laterais Isso também permite que você não precise estar aqui o tempo todo Você pode estar acompanhando isso de outro lugar? Sim, eu consigo através de um programa remoto que a gente tem instalado no sistema do computador E no meu celular eu consigo operar ele de qualquer lugar do mundo Onde que eu esteja, eu tendo internet eu consigo acessar e alterar todos os dados aqui Vendo temperatura, vendo umidade, vendo radiação, vendo se está tudo ok dentro da estufa E foi o que te deixa tranquilo também, não é? Isso, isso dá uma tranquilidade Onde é que no domingo mesmo, se eu não tenho tempo de vir aqui, eu consigo acompanhar de casa Ele me dá, se não estiver irrigando, se tiver algum problema, ele me dá um alarme, um alerta no celular A alta tecnologia presente na produção impacta diretamente o resultado final do produto Nessa estufa, as plantas são totalmente livres de agrotóxico e crescem apenas com água e adubo Por tanta tecnologia, existe um preço diferenciado que os supermercados pagam para você? Olha, no Brasil hoje existe o produto orgânico, que é a lei do orgânico Que esse não se considera orgânico, por quê? Porque o orgânico você tem que plantar no solo Então eu vejo que o que a gente está buscando? Produtividade e livre de agrotóxico, é isso que eu quero E sabor no produto Então a lei do orgânico do Brasil, eles copiaram da Europa Que é tudo pequenininho, as estufas, é tudo sítio, é produção familiar Essa produção a gente copiou dos Estados Unidos Então o americano, isso para os Estados Unidos, essa produção minha é orgânica Só que hoje a gente faz uma, a gente está até tentando fazer com a UEL, que é uma parceria Para eles terem o selo, a gente fazer uma parceria para ter o selo de livre de agrotóxico Não é orgânico e não é também produzido com inseticida, fungicida, né? Que é a produção normal Essa produção é uma produção livre de agrotóxico Então é essa que a chancela nossa A gente está fazendo uma parceria com a UEL agora Para a gente ter esse carimbo deles E o produto também, a gente pode falar que ele é um pouco diferenciado, né? Um produto mais consistente, por ter uma estrutura tão ampla como essa Exatamente, o tomate chega a ser uma fruta Ele é uma fruta, né? Só que ele é saboroso Você não tem muita água no tomate Então ele é doce o tomate É um produto nobre, né? Como você come um tomate em outros lugares fora do Brasil Na Itália, nos Estados Unidos Você vê que o produto é carnudo, né? Ele é doce, é outro sabor E o preço igual Se você for ver o preço do nosso produto Que a gente vende aqui em Londrina Comparado com outro produto comum, normal É praticamente o mesmo preço É um pouquinho mais caro Então um produto hoje é em torno de 10% mais caro Então praticamente nada, né? E você consegue produzir por que isso? Chama tecnologia Então você consegue aumentar a sua produtividade E isso baixa bastante o seu custo Se a gente for falar em produtividade por metro quadrado Qual que seria a produtividade de vocês aqui hoje? Olha, a gente já é a quarta safra Então dessas quatro safras que a gente fez, né? Cada safra em torno de um ano Porque a gente tem que fazer um vazio sanitário Então vamos colocar uma safra de oito meses A gente calcula 12 meses Em torno de 80 quilos por metro quadrado Essa é a nossa produtividade de tomate E outra vantagem aqui que eu estou vendo É que tem pouquíssimas pessoas trabalhando na lavoura, né? Se fosse em campo aberto talvez teria o dobro disso? Sim, muito mais, né? Se for... Geralmente a gente compara com estufa, né? Campo aberto já é outro tipo de produção Mas assim, uma estufa igual essa De 10 mil metros quadrados, um hectare Vamos colocar, a gente precisaria em torno de 30 pessoas Isso, uma estufa sem essa tecnologia, né? Sem essa tecnologia Então aqui a gente produz com 15 pessoas Então metade do pessoal que eu precisaria Por quê? Porque a gente tem carrinho elétrico E outra altura, você pode ver aí Que a gente coloca uma altura de meio metro Para o pessoal trabalhar em pé Ninguém trabalhar agachado Então todo mundo vai trabalhar, vai colher Na hora que estiver colhendo esse tomate Ela vai estar exatamente na altura das mãos de quem colhe Então, e para conduzir também o pé Para conduzir nesses fitilhos Tem os carrinhos elétricos Então o pessoal trabalha em cima do carrinho elétrico Então você dá equipamentos e tecnologia Para os seus colaboradores Alternativas sustentáveis e tecnológicas Auxiliam não só na qualidade final do produto Mas também maximiza e agiliza a produção Te espero no próximo programa Até lá! Patrocínio Sicred Cocamar Cooperado e cooperativa crescem juntos Agroseife, corretora de seguros E aí